O rosto que ilustrou as caixinhas de palitos Gina, na verdade, é Sofia Burke, ex-modelo publicitário paulista que emprestou o rosto para a marca e virou símbolo dos famosos palitos. A marca virou tradição no mercado, sendo conhecida por diversas gerações e voltou com tudo, depois que uma página do Facebook com milhões de seguidores com o nome Gina Indelicada fez e faz sucesso com postagens divertidas e também promove o baile da Gina. Sofia, conhecida como a Gina da caixa de palitos, tinha 5 anos quando chegou ao Brasil, vinda da Polônia. Em 1951, desde os 16 anos de idade, ela já trabalhava como modelo e nos anos 70 estava no auge, sendo chamada para diversos trabalhos como modelo. Em 1975, aos 29 anos, foi chamada para uma sessão de fotos para os palitos Gina. A foto foi tirada quando ela tinha 29 anos de idade e rapidamente ficou muito famosa, o que atrapalhou Sofia a seguir outros trabalhos, pois seu rosto ficou muito ligado à marca. A modelo chegou a pensar em processar a empresa, mas seu advogado disse que o contrato que ela havia assinado permitia o uso de sua imagem e ela desistiu do processo. Ela deixou de ser modelo 3 anos após a foto e resolveu mudar de ramo e fundou uma agência de turismo junto com o filho. Agora tem 73 anos de idade, é formada em psicologia, mas nunca exerceu a profissão. E ela fala 7 idiomas e reside em São Paulo e faz trabalho voluntário com moradores de rua. Ela adora passear pelas ruas com seu xau-xau, Tobias, e diz que usa os palitos apenas para servir canapés. Nos dentes, prefere fio dental. A foto da caixinha marcou para sempre Sofia, como a moça da caixa de palitos. E aí, o que você achou dela atualmente? E aí, o que você achou dela atualmente?